Fica tranquila, eu cresci vendo o MacGyver. Aquele cara, ele fazia umas bombas com dois fios de cabelo e um pentelho. Olha lá, hein? Você vai tomar um choque. Vai dar um cu-do-se-cu e tá aí nessa merda, hein? Fica tranquila, que aqui... Gente! Que isso? Eu falei! Eu falei que você não sabia saber mexer nessa merda! O que vocês fizeram aqui, gente? Porque agora acabou a água também, tá? Eu falei com ele que não era pra cortar aquele cano lá de fora! Que cano o quê, Tetê? Eu achei que era um fio! Dessa grossura do grossura do meu braço é um fio! Tu não conhece os fios que eu já cortei, Tetê? Fica calma, vai dar tudo certo, fica calma! Eu tô calma! Eu tô tão calma que eu vou dar destapé na tua cara devagarinho! Não, não vai não, não vai não! Não vai, porque com violência a gente não resolve nada! Quem tinha que estar nervosa aqui sou eu! Afinal de contas, quem estuda aqui sou eu! Quem passou a noite inteira acordado estudando? Sou eu! Quem é que tá sem internet aqui? Sou eu! Calma! Calma, porque agora é uma questão de honra! Eu vou trazer internet pra essa casa! Eu vou trazer saneamento básico, educação, bolsa pra medir! Eu vou ser conhecido como o homem que deu à luz do Meier! Nossa, mas tá quase parindo, hein? Chamou a bispeta! Dá licença, também é sacanagem isso! Senta, comadê! Não, eu vou sentar mesmo porque eu tô nervosa! Comadê, te acalma! Comadê, te acalma! É minha calma! Tete, tudo que eu sonhei tá acontecendo! Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos conversar pra relaxar! Me conta o sonho, mas não conta os problemas nem a briga não! Vem só com a parte da sacanagem! Eu já te falei, Tete! Que do nada, que a Vinha apareceu com aquela camisetinha de regata toda molhadinha com a toalhinha! Ai, 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 ai! E aí, comadê? Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Deixa eu falar uma coisa, tô atrapalhando? Não, não, não! Eu queria só trocar uma ideia com vocês! Troca! Eu tô desde o início do episódio tentando tomar um banho e não consigo! Olha só, de repente acabou a luz, aí eu fui esquentar um pouquinho de água pra tomar um banho quente, aí acabou a água, aí só sobrou esse pouquinho de água gelada e eu não sei o que eu faço! Tadinho dele, comadê! Coitado do rapaz! Chega a me dar uma dor, aperto no peito! Comadê, entra pra dentro, vai fazer as tuas coisas! Tinha, calma! Deixa que eu resolvo esse problema aqui! Pode deixar que eu tomo coca de tudo! Vai lá dentro que eu faço as coisas aqui! Minha comadê, eu vou! Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer lá dentro! Mas, ó... Tô de olho, hein? Fica tranquila! Fica ligada, hein? Tô ligada! Eu vou cuidar do rapaz, coitado! Fica ligada mesmo! Eu tô comadê ligada! Depois, você me conta assim o tamanho do problema! Fica tranquila! Fica tranquila que eu vou falar o tamanho de um tubo como é que é! Fica tranquila! Tchau, Kevinho! Tchau, tá? Kevinho! Ô, Teresinha! Tete! Eu não tô conseguindo entender! Como é que você vai fazer pra resolver esse problema do banho e da água gelada? Ei! Presta atenção em mim! Nós vamos até nessa piscina e nós vamos tomar um banho! Tira essa roupa! Essa piscina não tem nem água, Teresinha! Não tem problema, não! Eu puxo da mangueira, boto aqui! A gente o quê? Peladinho tomando banho! Tira essa roupa! É! Que não tem problema! Tira a roupa! Agora você tem! Tô com vontade de fazer um banho de galho dele!